Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rio Negro Águila X Atlético Huila. Previsões, onde assistir, programação e escalações de hoje 07-04 Rio Negro Águila X Atlético Huila se enfrentam hoje pela 12ª rodada do Campeonato Colombiano de 2023. O confronto será às 19h no estádio Alberto Grisales. Empate Rio Negro Águilas é quarto com 19 pontos, e tem um dos ataques mais fortes da competição Huila, soma 13 pontos e a 12º com, registro negativo de 4 golos aposta melhores odes mais de 2,5 golos 2,02 no Betano Equipa de especialistas em apostas, desportivas fornecer as melhores dicas, estatísticas e análises no Brasil, não significa que você está no caminho certo de Slymer. O Odescaner não pretende que nenhuma informação fornecida seja usada para fins ilegais, é de sua responsabilidade pessoal garantir que todos idade e outros requisitos relevantes sejam atendidos antes de se registrar em qualquer operador de cassino. Ao continuar a usar este site, você concorda com nossos termos de serviço e política de privacidade. Devido ao status legal variável do jogo online em diferentes jurisdições, os visitantes devem procurar aconselhamento jurídico antes de entrar em um cassino. Observe também que o Odescaner opera de forma independente, e portanto, não é controlado por nenhum cassino ou operador de jogo. e irá contribuir um a eles dessa maneira para ver se divertir. Artíbulo